Bom dia, boa tarde, boa noite, dependente aí do horário que você esteja assistindo essa videoaula, né? Pelo canal do YouTube ou então pela televisão, a pró deseja aí que estejam todos atentos e que essa aula seja bastante proveitosa, tá certo? Para que através das explicações, das orientações que nós vamos aprender, você possa dar continuidade com as atividades preparadas aí por seu professor ou por seu professor, tá certo? Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje. E olhem só turma, nossa aula agora é de linguagens e nessa aula de linguagens nós vamos estudar sobre tempos verbais. A gente já observou aí, né, em aulas anteriores a a importância dos verbos para compor aí a expressão das ações, né? A expressão aí dos fenômenos e nos ajudar o nosso processo de comunicação. A gente também já observou que os verbos eles podem aparecer em tempos diferentes, se referindo aí às ações ou aos fenômenos ou aos estados que já aconteceram quando o tempo é passado, que estão acontecendo quando o tempo é presente e que também vão acontecer quando estamos falando aí do futuro. A gente vai observar aí também agora outras informações, outras características que estão presentes dentro desse contexto aí dos tempos verbais, percebendo a importância dos verbos na formação das frases, na composição de um texto, como facilitador, né? Como complementador desse processo de comunicação que é algo tão importante entre as pessoas. Vamos lá. Tá iniciado atrás a observação dessa imagem, onde a gente percebe aí a passagem do tempo, justamente porque a gente está estudando aí sobre os tempos verbais e aí a gente consegue observar justamente, né? Através da observação dessa imagem como o tempo passa. A gente já viu que o tempo passa aí em diversas situações, né? A gente percebe a passagem do tempo, os objetos que a gente utiliza, né? Nas manifestações, na forma como as pessoas se comportam, né? Nas roupas, na forma de falar. Então o tempo, ele influencia a diversas ações e manifestações dos seres humanos aí no seu dia a dia. E está presente aí também influenciando as formas como os verbos eles são organizados, como eles são apresentados. Então dentro da definição de verbos, a gente não pode esquecer, porque isso aí está dentro dos verbos, né? Na forma como eles se apresentam, os tempos verbais. Então os verbos vão expressar coisas que já aconteceram, que estão acontecendo ou que vão acontecer. Justamente como a imagem, onde a gente percebe aí, né? A criança representando aí o passado, o adulto seria aí o presente e quando a gente observa a idosa representando o futuro. E aí lembrando justamente a definição de verbo, a gente percebe que verbo é uma palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. E os tempos verbais, como a Pró já citou, já explicou, não é? São classificados de forma principal, de forma geral em passado, presente e futuro. Antes de começarmos aí, observarmos na prática a importância dos verbos e como os tempos verbais se manifestam dentro desse processo de organização dos verbos, a Pró trouxe aí um passatempo, um jogo dos sete erros. Já jogou aí? Já brincou? Tem aí a imagem de uma bruxa, né? Na verdade são duas imagens com algumas diferenças entre a primeira e a segunda imagem. E a Pró gostaria que neste momento você observasse aí com muita atenção e percebesse quais são os erros ou quais são aí as diferenças entre uma imagem e outra. O que é que aparece na primeira imagem que não está na segunda? Olha só, tô dando um tempo, tô contando o tempo aqui. Já encontraram? Olhem só, tem sete diferenças, por isso que o nome chama aí jogo dos sete erros. Vamos ver aí se você acertou todos, né? Todos os sete erros ou descobriu pelo menos um ou dois? Então vamos lá. A gente começa aqui pela parede, né? Onde a gente percebe aqui na primeira imagem tem desenhos aí de tijolos, na segunda imagem não apareceram. Olha só o livro, né? Que está aí em cima dessa mesa também, não apareceu na segunda imagem. A janela, não é? A janela aí na primeira imagem tem divisões, que na segunda imagem também não apareceu. Olha só a parte do pincel aí que a bruxa está usando para se maquiar, né? Tem uma parte aí das cerdas também que não apareceu. Apareceram aí na segunda imagem. E nós continuamos. Olha só o outro erro está no pote embaixo da mesa, na parte de baixo, né? Da mesinha. A maçã que aparece na primeira imagem, mas na segunda imagem ela não está. E aí nós encontramos um, dois, três, quatro, cinco, seis erros. Ainda falta um. Já encontraram? Olha só o pé, não é? Da mesinha que também está faltando aí na segunda imagem. Então a gente já encontrou os sete erros. Mas a Pró tem agora uma pergunta. Por que será que a Pró colocou esse jogo dos sete erros? Foi para começarmos a aula, não é? Para divertir um pouquinho. Mas a imagem que está aparecendo aí nesse jogo dos sete erros, a Pró colocou de propósito. A Pró colocou com uma intenção. Sabe qual é? A gente vai observar agora na nossa leitura do dia um texto falando sobre bruxas. Isso mesmo. Então a intenção da Pró foi iniciarmos aí a nossa leitura do dia falando sobre bruxas, tá certo? Então a gente vai observar dentro desse texto aqui algumas informações importantes, né? A Pró quer que você perceba aí as palavras, como elas estão organizadas. E depois a gente vai perceber a nossa compreensão das informações trazidas pelo texto. Inicialmente a Pró vai propor que você faça uma leitura silenciosa, tá certo? Tá lembrado que a leitura silenciosa é aquela leitura que você faz apenas observando, né? Utilizando aí os seus olhos e a compreensão das palavras só mentalmente, sem usar a oralidade, sem falar. Então a Pró vai dar um tempinho para que você observando o texto que está aparecendo na tela, né? Você faça a leitura silenciosa, tá certo? Então eu não vou ler nem o título, você vai ler todo o conteúdo, tá certo? Depois a gente volta aí para observar aquilo que a Pró quer que vocês percebam ou que tenha essa intenção para saber se vocês perceberam ou não, tá bom? Então a Pró vai dar um tempinho. Podem começar. Tá bom? Tchau. 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 Pronto. Aí, conseguiram concluir, não é? Com o tempo que a Pró deu a leitura silenciosa do texto? Olhem só, a Pró espera que sim. Esperam que tenham conseguido entender, certo? Conseguiu entender o texto? Não? Meu Deus, por que não conseguiu entender o texto? O que que aconteceu? Está faltando algo, perceberam algo diferente ou acham que tem alguma coisa de errada aí com o texto? Olhem só, a Pró vai tirar a tema e colocou o texto novamente. E a Pró vai fazer a leitura agora e vocês podem acompanhar. Agora a Pró vai oralizar, a leitura não vai ser silenciosa não, tá certo? E vocês podem aí treinando agora a oralidade, acompanhar a leitura e fazer a leitura junto comigo, tá certo? Então vamos lá, agora a gente vai compreender. Bruxas não. A crônica de Moacir Sclir, a crendice popular, para de preconceitos e empatia. Quando eu garoto em bruxas, mulheres malvadas que o tempo todo coisas perversas, os meus amigos também nisso. A prova para nós, uma mulher muito velha, uma solteirona, numa casinha aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome é Ana Custódio, mas nós só a de bruxa. Muito feia ela, gorda enorme, os cabelos palha, o nariz comprido. Ela é uma enorme verruga no queixo. E sempre sozinha. Nunca entrado na casa, mas a certeza de que se isso, nós, aveninos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta, lá, volta em meia ao pequeno pátio para dar-lhe frutas e, quando por acaso, a velha rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto. Atrás dela, bruxa, bruxa, um dia, no meio da rua, um bode morto. A quem esse animal, nós não. Mas logo que com ele, ló na casa da bruxa. O que fácil. Ao contrário do que sempre, ao contrário do que sempre naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela aberta a janela da frente. Sob comando de João Pedro, que o nosso líder, o bicho, que grande bastante, e com muito esforço, nós, o até a janela, ló, para dentro. Mas aí os chifres presos na cortina. Logo, João Pedro, antes que a bruxa e ela, no momento exato em que finalmente o bode pela janela, a porta, sim, e ali ela, a bruxa, um cabo de vassoura, eu, gordinho, o último. E então, de repente, o pé num buraco e, de imediato, uma dor terrível na perna e não tive dúvida. Me, mas não. E a bruxa com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, sim, aquela altura, a turma longe, ninguém me. E a mulher, sem dúvida, em mim, sua fúria. Em um momento, ela junta a mim de raiva. Mas aí a minha perna, instantaneamente, se junta a mim, e, alá, com uma habilidade surpreendente. Por fim, mas dar um jeito. Não se isso, enfermeira há muitos anos, em hospital, em mim. O cabo de vassoura, em três pedaços, e com eles, e com seu cinto de pano, uma tala, me, a perna. A dor muito, e, nela, até a minha casa. Uma ambulância, a mulher, a minha mãe. Tudo bem, me, para o hospital. O médico, minha perna, e, em poucas semanas, eu. Desde então, de em bruxas, e, me, grande amigo de uma senhora, que, em minha rua, uma senhora muito boa, se chamava Ana Fustodio. Ponte, bruxas não existem, de Moacir, excluir, disponível nesse endereço eletrônico aí, da revista Nova Escola. Aí a Pró volta para a mesma pergunta, né? Em relação à observação do texto. E agora que a Pró fez a leitura, que a gente ouviu, não é? E foi oralizada as palavras que compõem o texto. Você conseguiu compreender? Ainda não? O que é que está faltando, né? Quando a gente lê, e agora que a Pró lê em voz alta, talvez tenha ficado mais fácil, né? Identificar que o texto está faltando aí algumas palavras. E essas palavras complementam o sentido, né? Complementam o significado, complementam aí o objetivo de cada frase, né? De cada oração, de cada parágrafo. Vocês sabem identificar quais foram as palavras que, retiradas do texto, fizeram com que esse sentido fosse prejudicado? Em que a nossa compreensão não chegasse, né? A perceber todas as informações das ilhas no texto? O que é que dificultou aí o nosso entendimento, né? Olhem só, faltaram no texto aí as palavras que agora a Pró apresenta, né? O texto de forma completa, com elas em destaque. As palavras que estão faltando lá no texto, que vocês leram primeiramente em silêncio, né? E depois, ouvindo aí a Pró, lendo em voz alta o texto, são essas palavras que estão, a Pró destacou aí em vermelho, né? Estão destacadas de vermelho. E agora a gente vai fazer a leitura novamente do texto, observando como fica diferente quando essas palavras estão presentes, tá certo? Então, observem só. Podem novamente acompanhar a leitura comigo e aí treinar a oralidade, né? Que é importante para treinarmos aí a audição, não é? A observação da pontuação e também aí para compreendermos, entendermos as informações trazidas pelo texto. Então, vamos lá. Bruxas não existem. A crônica de Moacir Scolier usa crendice popular para tratar de preconceitos e empatia. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha, caindo aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de bruxa. Era muito feia. Ela, gorda, enorme, os cabelos pareciam palha. O nariz era comprido. Ela tinha uma enorme verruga no queixo e estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa, mas tínhamos a certeza de que, se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia, invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas e quando, por acaso, a velha saía à rua para fazer compras num pequeno armazinho ali perto, corríamos atrás dela gritando, Bruxa! Bruxa! Um dia, encontramos no meio da rua um bode morto. A quem pertencer esse animal nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele. Jogá-lo na casa da bruxa. O que seria fácil. Ao contrário do que sempre acontecia naquela manhã e, talvez, por esquecimento, ela deixar aberta a janela da frente. Sob o comando do João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho, que era grande e pesava bastante e, com muito esforço, nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. Vamos logo, gritava o João Pedro, antes que a bruxa apareça. E ela apareceu. No momento exato em que, finalmente, conseguíamos introduzir o bode pela janela, a porta se abriu e ali estava ela. A bruxa empunhando um cabo de vassoura. Rindo, saímos correndo. Eu, gordinho, era o último. E então aconteceu. De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato, senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida. Estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com o cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Àquela altura, a turma estava longe. Ninguém poderia me ajudar. E a mulher, sem dúvida, descarregaria em mim sua furia. Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva. Mas aí viu a minha perna e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. Está quebrada, disse por fim. Mas podemos dar um jeito. Não se preocupe, sei fazer isso. Fui enfermeira há muitos anos. Trabalhei em hospital. Confiei em mim. Dividi o cabo de vassoura em três pedaços e com eles e com seu cinto de pano, improvisou uma pala, imobilizando minha perna. A dor diminuiu muito e, amparado nela, fui até minha casa. Chame uma ambulância, disse a mulher à minha mãe. Sorriu. Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital, o médico ingessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperada. Desde então, deixei de acreditar em bruxas e tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua. Uma senhora muito boa que se chamava Ana Custódio. E agora, nossa observação do texto, ela continua. Você conseguiu entender o texto agora com a utilização das palavras que estavam faltando no momento em que vocês leram de forma silenciosa, no momento em que a Pró também realizou o mesmo texto? Olhem só. A gente percebe aí o quanto a retirada destas palavras mexeram com a nossa compreensão, com o nosso entendimento. E a gente percebe o quanto essas palavras são importantes para entendermos a mensagem, as informações trazidas pela interpretação do texto que nós acabamos de fazer a leitura. E aí a Pró coloca, as palavras que apareceram lá em vermelho, que estavam faltando nos primeiros textos, são justamente os verbos. E aí serve para a gente perceber a importância dos verbos ao serem utilizados no processo de comunicação, na construção das frases, das orações, para dar entendimento e compreensão completa àquilo que está sendo escrito, àquilo que também está sendo lido. E aí só voltando às informações do texto, a gente percebe aí dentro daquilo que está sendo ensinado, refletido no texto, a importância de não julgarmos as pessoas diante daquilo que a gente acha que elas são, diante das aparências. O menino aí descobriu que ele tinha ali, na verdade, uma senhora que deveria ser respeitada, que deveria ter companhia e não alguém que poderia ser comparado a uma bruxa. Mas que bom que essa percepção acontecesse. E aí a gente precisa comparar. A Pró trouxe aqui dois trechos do texto, do mesmo texto que nós fizemos a leitura. No primeiro trecho retirado lá do texto onde os verbos não aparecem, aparecem, e no segundo trecho esses verbos aparecendo, destacados aí em vermelho. E a gente observa aí mais uma vez a importância dos verbos na compreensão total aí das informações trazidas pelo texto. Então, ó, quando a gente compara, a gente percebe a importância dos verbos para entender o sentido, né? para entender aí as informações. Olhem só. Quando eu era eu garoto em bruxas, mulheres malvadas, que o tempo todo coisas perversas. Os meus amigos também nisso. A prova para nós é uma mulher muito velha, uma solteirona, uma casinha aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome é Ana Custódio. Mas nós só há de bruxa. Percebam a diferença. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas, que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim de nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de bruxa. Então as palavras aí era, acreditava, passavam, maquinando, acreditavam, era novamente, morava, caindo, era e chamávamos. São verbos e contribuem aí no processo de informação, no processo de comunicação. E aí nós precisamos lembrar que os verbos são a classe de palavras com indicações, acontecimentos ou estados. e são palavras que se modificam, que variam, eles se flexionam de acordo com o número, porque os verbos podem aí estar no singular ou no plural. De acordo com a pessoa, porque os verbos podem apresentar aí na primeira, segunda ou terceira pessoa. De acordo com o tempo, porque os verbos se apresentam no passado, no presente ou no futuro. e também de acordo com o modo, com o objetivo, com a indicação, a forma como os verbos vão ser apresentados, que podem aparecer no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. E aí quando nós observamos e lembramos aí dos modos verbais, a gente observa aí, por exemplo, que o modo indicativo, ele indica a ação de modo certo, de modo preciso. Exemplo, eu como banana. O modo subjuntivo é aquele que indica a ação de modo duvidoso, de modo incerto, aquilo que pode ou não acontecer. Exemplo, se eu viajasse. Já o modo imperativo, ele indica uma ordem, indica um pedido. Exemplo, não corra. E aí observando aí dentro desses modos, vão existir os tempos, que são aí separados para cada modo. No caso do modo imperativo, que vai indicar a ordem ou pedido, ele não possui aí tempos, mas ele possui formas diferentes de ser apresentados. Pode ser o imperativo negativo ou o imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo, imperativo negativo, expressão ordem, convite, solicitação ou comando. Exemplo aí de uma frase onde o verbo aparece no imperativo negativo, não acredite em bruxas. E a gente percebe aí no imperativo negativo a presença da palavra não. Já no imperativo afirmativo, a ordem é dada aí de forma afirmativa. Acredite em bruxas. Quando observamos o modo subjuntivo, que é aquele que implica a incerteza, em algo que pode ou não acontecer, nós percebemos aí a presença dos tempos verbais. Então temos aí o tempo presente, o pretérito e também o futuro. No caso dos verbos aí, no subjuntivo, no tempo presente, vai indicar dúvida, incerteza, desejos ou suposições. E aí o exemplo, que eu acredite em bruxas. E é importante aí a gente observar a presença da palavra que, acompanhando aí a pessoa e também o verbo, quando está aí no presente do subjuntivo. No caso do pretérito, do subjuntivo, que é pretérito, é a mesma coisa que passado, expressa um fato passado dependente de outro fato passado. Exemplo aí, se eu acreditasse em bruxas. E a gente já percebe aí a presença da palavra se, acompanhando a pessoa e também o verbo. No caso do futuro, do subjuntivo, expressa a possibilidade de um fato futuro indicando eventualidade e possibilidade. E o exemplo que a Pró colocou, quando eu acreditar em bruxas. Então a gente percebe aí que além de algo que ainda vai acontecer, tem a indicação aí de eventualidade e possibilidade. E a presença aí da palavra quando, acompanhando a pessoa e o verbo. E nós vamos agora para o modo indicativo, que é o modo mais usual, o modo mais comum dos verbos aparecerem aí dentro desse processo de comunicação. Apesar dos verbos aparecerem também nos outros modos. Mas o indicativo é mais presente. Acontece na maioria dos verbos quando são utilizados aí na construção dos textos e também na fala. E aí no modo indicativo também aparecem os tempos presente, pretérito e futuro. No caso aí do presente, é somente em um presente. E aí no caso do presente e do indicativo, indicação simultânea ao momento da fala ocorre ao mesmo tempo em que se fala. Exemplo aí, acredito em bruxas. No caso do pretérito, que é o passado, ele pode aparecer de três formas diferentes quando está aí no modo indicativo. Então nós temos o pretérito imperfeito que expressa uma ação que acontecia com uma determinada frequência no passado e que não foi completamente finalizada. O exemplo aí, acreditava em bruxas. O pretérito pode ser também mais que perfeito, expressa um fato já ocorrido antes do outro fato já ter finalizado. O exemplo, acreditara em bruxas. e o pretérito ainda pode ser perfeito, que indica uma ação totalmente concluída. Exemplo, acreditei em bruxas. Então dentro dos tempos, dos pretéritos do modo indicativo, a gente percebe três tempos diferentes, três pretéritos diferentes, imperfeito, mais que perfeito e perfeito. Quando a gente fala em futuro do indicativo, nós percebemos também dois tipos de futuro. Futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do pretérito expressa algo que ocorre em um momento posterior da fala. Exemplo, acreditarei em bruxas. Já o futuro do pretérito expressa uma ação que pode ocorrer posteriormente a uma situação passada. Exemplo, acreditaria em bruxas. É importante vocês observarem as terminações dos verbos, porque as terminações estão diretamente ligadas aos tempos que elas estão representando. Agora é com você, está certo? Diante daquilo que a gente estudou, você vai dar continuidade com a atividade que o seu professor ou professora preparou. Então, tchau, tchau e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.